Gospel Music Award Angola Olá Pai e Senhor a todos Como é que está a ser concorrendo na Gala Angola Music Award? Então, como é que está a ser eu concorrendo na Gala do Angola Gospel Music Awards em quatro categorias Primeiramente é de agradecer a Deus que Angola está a prestar atenção no que Deus está a fazer no Gospel agradecer a Deus por essas nomeações pela organização e todos aqueles de vocês que estão a votar é um trabalho muito árduo não tem sido fácil, mas Deus conosco e o nosso maior objetivo é alcançar almas eu sei que através dessa gala virão várias galas não só sou eu, há várias pessoas que estão a concorrer mas claro, vocês estão a votar agora na União quatro categorias e também porque não só estou a concorrer mas também vou ministrar no dia então é uma dádiva enorme de Deus para todos aqueles que estarão presentes conosco para festejar o que vai ser essa gala estou com uma expectativa tremenda mas continuem a votar porque isso é algo que nós necessitamos Deus diz que a promoção vem dele então como é que ele faz? Ele usa homens para promover os outros homens então desde já quero agradecer e quero apelar a vocês para continuar a votar através da internet os telefones que estão sempre a passar na nossa página e também na TPA e também se vocês quiserem vão no Facebook do Angola Gospel Music Awards para mais informações que Deus os abençoe e que o nome de Deus seja glorificado Gospel Music Award Angola desenvolvendo a música gospel o texto o texto